Olá pessoal, eu sou o Gabriel aqui do canal Receitas e Dicas da Lucie e hoje eu quero ensinar para vocês uma receita maravilhosa, um delicioso bolo de pão de queijo fica uma delícia, eu tenho certeza que vocês vão amar, olha só como que fica fica delicioso e é super fácil de fazer, tá? E vocês querem aprender essa maravilha? Então vem comigo e roda a vinheta! E para a receita, aqui eu tenho os ingredientes, aqui eu tenho 3 xícaras de 200ml de polvilho doce, eu estou usando polvilho doce, mas se você quiser usar o polvilho azedo, pode também, tá? 3 ovos inteiros, clara e gema 150ml de óleo 200g de queijo parmesão ralado 1 xícara de 200ml de leite integral aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento químico para bolo e 1 colher de chá de sal E agora, vamos começar a receita? E essa receita é bem simples e fácil de fazer, tá? Aqui no meu liquidificador eu vou colocar os ingredientes Primeiro eu vou colocar os ovos Vou colocar o óleo O leite O queijo parmesão E eu vou colocar o sal E agora eu vou bater esses ingredientes por aproximadamente 2 minutos, tá? Olha só Como que fica E agora eu vou bater aqui o polvilho aos poucos, tá? Aqui eu vou pôr aproximadamente 4 colheres de sopa do polvilho, tá? E indo batendo aos poucos E agora eu vou bater Olha só Bati E agora eu vou colocar o restante do polvilho, tá? Vou colocar o restante aqui, ó Todinho E agora eu vou bater, tá? Olha só Terminei de bater E agora eu vou colocar o meu fermento, tá? E eu não vou bater muito, tá? Eu vou bater só pra dar uma pulsada pra misturar o fermento Não ficar batendo muito Vou colocar um pouquinho Olha só Eu já terminei de bater os ingredientes O fermento E enquanto isso O meu forno já tava pré-aquecendo em 180 graus, tá? Vocês deixam bem antes E aqui, ó Na minha forma É... Minha forma já tá untada com óleo, tá? E essa forma Ela tem 23 centímetros de largura Por 8 de profundidade, tá? E agora eu vou colocar a minha massa dentro da forma Fica bem consistente mesmo, tá? Fica uma maravilha Com a minha massa já na forma Aqui é opcional, tá, gente? Aqui eu tenho um pouquinho de queijo mussarela ralado Mas vocês podem usar também queijo parmesão ralado, tá? Pra colocar aqui por cima Que dá aquela... Aquela cozinha maravilhosa Depois que assa, tá? Que eu vou colocar assim, ó Polvilhar Em cima dele Que dá aquela... Aquela coisinha maravilhosa No nosso bolo Olha só como que ficou Ficou uma maravilha E agora eu vou levar o meu forno Por aproximadamente de 30 a 35 minutos No forno A 180 graus E eu volto pra mostrar pra vocês E já ficou pronto o nosso bolo Ficou uma maravilha O cheiro tá maravilhoso aqui na cozinha O meu ficou 35 minutos no forno, tá? Olha só que maravilha que ficou Que delícia, Rodrigo Tô lindo, né, mãe? Nossa, tá lindo, hein? E o cheiro, mãe? Nossa, o cheiro tá divino Divino, hein? E agora a melhor parte A parte que eu amo É a hora de experimentar como que ficou Vamos lá? O cheiro tá maravilhoso aqui na cozinha, né mesmo, mãe? Nossa, que delícia, Gabriel Delícia, né, mãe? Que cheirinho maravilhoso Tô com água na boca Água na boca, né mesmo, mãe? Nossa E agora, pessoal Eu vou cortar aqui, ó Pra mostrar pra vocês como que fica Que maravilha, gente Tá divino Divino mesmo Que maravilha, Gabriel Com um cafezinho, hein? Com um cafezinho Fica maravilhoso, né mesmo, mãe? Nossa Um chá da tarde Eita, mãe Nem fala Fica uma maravilha É tudo de bom Tudo de bom Que cheirinho maravilhoso Meu Deus Olha, gente Tchan, 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 tchan Que lindo, hein? Que lindo, hein? Nossa Fica maravilhoso, hein? Que divino E por si, mamãe Como que ficou, ó? Nossa Ficou com aquela crocância, hein? Crocância maravilhosa E agora, ó É hora de experimentar Essa maravilha Que eu não resisto Que eu não resisto Tá bom demais Vamos lá? Ficou com aquela crocância Ficou com aquela crocância Isso aqui, dá um... Meu Deus É inexplicável Tá bom demais, gente E eu vou experimentar de novo Porque tá uma maravilha Tá delicioso Com cafezinho, não é mesmo, mãe? Nossa Com cafezinho da tarde Tudo de bom Tudo de bom Vou experimentar de novo, hein? Hum... Muito bom, mãe Uma delícia mesmo Olha só, mãe Olha aqui, ó Pessoal, vê, ó Como que fica fofinho, ó Gente, como fica fofinho Olha Muito fofinho mesmo E se você gostou dessa receita Não se esqueça Deixa o seu like Deixa o seu joinha Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações, tá? E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Da minha receita E eu aguardo vocês Nas próximas receitas, tá? Um beijo no coração de todos vocês Tchau, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!